Atenção, feirão o véu só até sábado na concessionária. Onix a partir de 38,900. Prisma a partir de 42,900. Spin automática e completa a partir de 64,900. Cruise hatch automático completo por 74,900. Últimas unidades. Desconto especial para taxista, produtor rural e CNPJ. Aproveite, feirão o véu só até sábado na concessionária. O véu, a alegria de ser Chevrolet. Em Pelotas Rio Grande e Camacuã. Em Pelotas Rio Grande e Camacuã.